As praias desertas que eu vi nascer São horas tão certas do meu crescer Não julgues que o mar não te traz a mim Se olhares bem no fundo, tu verás que sim Estou nos cabelos, no vento que há o teu luz Sussurra o meu pranto, embala o meu canto Sinto o ar-os bem alto, com os pés no areal E olhares bem em frente, verbiado final Oh meu amor, eu nunca te esqueço O meu amor é uma linha que meço Sem tempo nem guia, imagem nem chão A praia deserta é a tua mão O medo do azul que vês além É a ilusão de não estar ninguém Mas tu tens a fé, a praia nasceu Venho com a mané que sempre terás o que a ser O meu amor, eu nunca te esqueço O meu amor é uma linha que meço Sem tempo nem guia, imagem nem chão A praia deserta é a tua mão O meu amor é uma linha que meço Nunca te esqueço, nunca te esqueço O meu amor é uma linha que meço Sem tempo nem guia, imagem nem chão A praia deserta é a tua mão 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 Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Eee Dentro de mim O que é isso?